Eu não me orgulho do passado no qual convivi Fui imaturo só pensando em me divertir Objetivos pro futuro eu nunca pensei Até que chegou o momento e eu me questionei O sábio me alertou que eu teria um aluno E eu mesmo decidiria o destino do mundo E eu jurei que a paz eu iria encontrar Mas ainda existe esperança quando alguém acreditar Nagato, eu te peço perdão Mas você não pode ser quem achei que iria cumprir essa missão O mundo moldou você e você moldou seu caminho Mesmo que seja minha morte eu vou encáralo sozinho Corpo afundando e eu descobri quem é você Eu me enganei e o escolhido cê não pode ser Naruto eu não vou tá aí para te ver sorrir Pois pelo bem desse mundo hoje eu morro aqui Pela paz eu viajei no mundo sozinho Pela paz eu tive que encontrar meu caminho Pela paz eu lutei até o dia da minha morte Eu não pude cumprir mas eu sei que você pode Corpo afundando estou apagando então vou morrer Nagato eu peço desculpa mas não é você Naruto estarei com seus pais vendo você cumprir Mas eu sei que você vai conseguir Nossos momentos mais felizes foram com você Eu esqueci da guerra e tudo que eu vim a perder Você não pode entender sem ver tudo que eu vi Eu não te culpo por ir embora tinha que ser assim Cê lembra? O Iahiko uma vez nos falou Que não é justo se a guerra vir e acabar com o tais feito Pois aonde tá a justiça das mortes que aqui deixou Só encontraremos pais se sofrerem do mesmo jeito Olá sensei disse Iahiko esse nome eu me lembro Se eu não tiver enganado ele morreu faz tempo Tudo que cê disse pra gente não serviu no fim Sensei morra nesse oceano com a parte de mim Naruto eu matei todos que você amava Seu sensei mestre sua amiga e sua casa E eu te pergunto depois de ter feito isso O que vai fazer com o ódio que tá sentindo? Pela paz eu decidi fazer isso sozinho Pela paz eu escolhi seguir esse caminho Pela paz eu lutei até o dia da minha morte Tu viu não pude cumprir mas eu sei que você pode Depois que eu perdi o Iahiko tudo aqui mudou Eu não consigo acreditar mais no que ele falou Naruto com o mestre de cima te verei cumprir Mas eu sei que você vai conseguir Ele deu apoio quando eu mais precisei Foi ele que me ensinou tudo que hoje sei Quando eu soube da notícia eu paralisei Perdi meu mestre antes de cumprir o que eu almejei Vovó, por que cê permitiu? Por causa dessa escolha que o Erosene partiu Cê sabe é muito bem que ele não ia voltar Então por que você mandou ele para aquele lugar? Pê, você pergunta ainda Eu não tenho a resposta pro segundo mundo ninja Nós não somos irmãos e eu não vou mudar Diferente de ti eu não desiste de tentar Paz, justiça, é isso que cê cobiça Não se fala essa merda depois de esmagar minha vila Meu mestre, minha vila, meu sensei, minha amiga Você não tem moral pra vir me fala de justiça Posso não ter a resposta mas eu acredito nele Pois não lembro de um herói que salvou todos nesse mundo E eu confio cegamente, não é como se sentem desse Mas o nome, o nome desse herói era Naruto Yo, Anni Rap Mais uma vez Vamos junto Vamos lá A nossa meta só acaba no 100k Vou continuar a cabeça dura do início ao fim Pode desistir de tentar me fazer desistir Eu prometo pra vocês dois que eu não vou mudar Pois esse sonho eu vou terminar Não, 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 não